Vocês já devem ter ouvido falar sobre os organismos venenosos, como as serpentes, aranhas e escorpiões, que o dia picado pode causar diversos problemas de saúde. O veneno desses organismos possui uma variedade de toxinas e moléculas ativas desconhecidas, e por essa razão o Laboratório de Tradução da Gia Picada tem se interessado no estudo da evolução do veneno na atividade dessas moléculas que possam levar a novos medicamentos, como uma descoberta do captopril através da proteína da jararaca, que faz o controle da pressão arterial. Nós temos estudado o veneno através da biologia molecular, focando em genes e proteínas obtidos com novas tecnologias de sequenciamento que produzem muitos dados através de pedacinhos de moléculas. Devido a complexidade, são necessários softwares de bioinformática e especialistas na área para identificar e descrever suas funções. A bioinformática tem um papel essencial baseando-se em métodos computacionais de inteligência artificial para ampliar o conhecimento e contribuir para a saúde de vida. Música Música